Capítulo 35 Como gostaria de escolher o melhor entre os dois? Luana, sem perder tempo, ironizou. Ah, você quis dizer o Levi ao invés do amendoim? Olha, não se faça de desentendida. Você sabe que não é referência de bom gosto, né, maninha? Quando decidir, você poderá dar palpites nos meus namorados. Mas por enquanto, não. Jennifer deu um tapa no bumbum de Luana e subiram à rua cantando. Os corações das irmãs estavam que não cabiam no peito. Elas não viam a hora de chegar sábado, o dia do casamento do Laércio e da Vera, para reverem a turma. Jennifer estava torcendo para estar bem no grande dia, a fim de aproveitar a noite na companhia da sua querida irmã. E também para rever o Levi. Ainda queria tirar a prova para comprovar se ele ainda mexia com seus sentidos de alguma maneira. A noite com ele foi maravilhosa, mas ela queria experimentar aquela sensação quando o visse novamente. Tudo estava muito confuso na cabeça dela e no seu coração. A razão levava Jennifer a pensar que o melhor seria esquecer de vez o amendoim e investir no Levi. Mas o coração de Jennifer, ah, o coração, ainda palpitava pelo amendoim. Jennifer comentou com Luana que não conseguia encontrar o motivo que levou o casal a entregar o convite tão em cima da data do casamento. Luana diz que também não compreendia, mas achava que a razão seria o corre-corre com os preparativos. No dia seguinte pela manhã, Luana foi à padaria do português e lá encontrou Rosinha. E rapidamente comentou sobre a festa do Laércio e da Vera e reclamou que recebeu o convite muito próximo do dia do casamento. Rosinha diz que já havia recebido o convite há uns três meses. Luana ficou calada, esperando que Rosinha tivesse alguma resposta sobre o assunto, pois sabia que ela era amiga da noiva. Rosinha explicou, olha, sou muito próxima da Vera e ela me convidenciou que desconfiava que Laércio tinha uma pontinha de fascinação pela Jennifer. Por essa razão, Laércio não entregou o convite para ela no dia que aconteceu a festa. Lá na casa dele e muito menos antes. Depois que Vera soube que Jennifer e Levi se beijaram na festa, ela parou com a implicância e liberou o convite para vocês duas. Na verdade, ela queria convidar só você. E, por achar muito chato fazer isso, ela ainda segurou um pouco o convite. Uau, como a Vera é insegura, não precisava disso. Pois está na cara que Jennifer tem Laércio apenas como um amigo. Se houvesse algum interesse, seria da parte dele e não dela. Acho que todo mundo sabe que Jennifer foi gamada no amendoim e apenas por um vacilo dele, ela acabou nos braços de Levi. Capítulo 36 Ser elegante é um diferencial Rosinha não poupou palavras e contou tudo para Luana. Jennifer não ficou só nos braços de Levi. O Laércio contou tudo para Vera. Acho que até para provar para ela que não haveria nada entre ele e a Jennifer. Pois a intenção de Laércio sempre foi por um ponto final no ciúme que ela tem. Ou que ela tinha, pelo menos, em relação a Jennifer. Depois, Vera relatou tudo o que Laércio disse para ela. Ela me contou tudo. Luana ficou curiosa. Então me diz o que aconteceu que você sabe que eu não sei. Ah, o que Vera me disse é que a noite deles foi além de um simples namorico, pois os dois ficaram por horas trancados na sala de leitura. E Jennifer saiu de lá toda descabelada, ajeitando o cabelo, toda sem jeito, enquanto se despedia dos poucos que ainda estavam na sala da casa. Olha, Luana, eu espero que eles fiquem juntos, pois uma paixão tão explosiva daquele jeito que aconteceu deveria gerar alguma coisa boa, você não acha? É, se ficaram juntos eu não sei, pois Jennifer não tira aquele amendoim da cabeça. Mas, ficando juntos ou não, ela conseguiu dar o troco no amendoim e aproveitou aquela noite como deveria. Só espero que esses comentários não se espalhem a ponto de chegarem aos ouvidos sensíveis do meu pai. Rosinha olhou com os olhos arregalados para Luana e disse, tomara, tomara. E voltando à insegurança da minha amiga Vera, não é de hoje que você sabe que quase toda mulher é insegura e ciumenta. Ainda mais quando o homem não preenche as lacunas vazias. E o problema da Vera é que ela não ouvia do Laércio o que deveria ouvir, elogios, declarações de amor, segurança que um relacionamento precisa ter. E para piorar, ela sempre escutava a Laércio elogiando o cabelo da Jennifer quando ela ia lá no salão e destacando a descrição que ela esbanje, sabe? Isso foi despertando ciúme da Vera, porque a mulher é totalmente o que houve ao seu respeito, você não acha, Luana? E tem mais, a Vera é extrovertida, ria alto, não se importa com etiqueta, ela é uma pessoa simples. Além de tudo, ela é competente no que ela faz. A Vera fez curso de enfermagem, trabalha o dia inteiro, sabe? Às vezes ela trabalha um dia sim, um outro não. E nos dias que não trabalha no hospital, faz curso de cabeleireira para ajudar o Laércio no salão. Onde o Laércio encontraria uma moça tão comprometida e incentivadora como Vera? Não sei o que ele quer mais. Todo alinhado, elegante, que Jennifer tem. Você sabe que até para brigar, ela o faz com finesse. Ela é uma dama. Não que ele não ame a Vera, mas em qual homem Jennifer não desperta uma curiosidade? Ah, eu acho que eu estou falando demais, Luana. Sempre vi os rapazes querendo saber mais sobre ela. Já vieram até me perguntar. Sei lá, parece que o cheiro da comida do vizinho é sempre melhor do que a nossa. Como diz meu pai. A minha irmã realmente é linda e encantadora. O Laércio deveria ter mais cuidado, pois ele escolheu a Vera. Vera, então que a valorize, mas você está me parecendo muito profissional nesse segmento. Vera, ela respondeu, leio muito sobre esses assuntos de relacionamento e por experiência própria, sinto-me muito melhor quando ouço coisas boas do que apenas quando vejo certas atitudes de quem se esforça para impressionar. As palavras me agradam quando as atitudes as acompanham. Do contrário, prefiro tapar os ouvidos e manter-me só. Está apaixonada? Quem é o pão? Não, Luana, não estou namorando. Pão somente o pão da padaria do meu pai. São exemplos de como vejo esse lado da vida e só quis te dizer. Bem, deixe-me ir. Já demorei demais e ainda terei de ir trabalhar. Até mais, Rosinha. Rosinha, a filósofa. Rosinha rindo disse. Até mais, Luana. Luana chegou em casa, comeu rápido e saiu para trabalhar. Enquanto isso, Jennifer foi se arrastando para a oficina de costura. Quando chegou ao trabalho, Dona Beatriz se logo perguntou. Quem lhe assustou na rua? Ninguém. Mas que pergunta é essa, Dona Beatriz? Você é branca, mas hoje você está assustadoramente transparente. Comeu algo que não lhe caiu bem ou que bicho te mordeu? É, nesses dias eu não estou me sentindo muito disposta. Mas nada que um bom chá de camomila não resolva. Então vai lá. Vai lá para a cozinha e preparem um para nós. Pois hoje também não estou muito bem. Apesar de que esse chá vai dar um sono em nós. Jennifer fez o chá e as duas tomaram e começaram a trabalhar. Pois tinham muitas encomendas para serem entregues. O dia estava chuvoso e a vontade que dava era de ficar em casa sem fazer nada. Mas isto era para poucos. Então o jeito era enfrentar o trabalho para receber a recompensa no final do mês. Um cheirinho de bolo de chocolate invadia a oficina. A vizinha sempre levava um pedacinho para as duas. E elas ficaram na torcida que isso acontecesse.